Música O que é que é que faz um bom estilo? O que é que faz um troço para olhar? O que é que é que faz um troço? E é o que é que faz um tono? Então, esse é o tempo de chefe. Há que fazer mas? Ah, eu tenho que fazer um discurso. Ah, eu não acho que isso não é. o que é que tá jogando a nossa tem três o bagulho o as coisas que eu não tinha o que eu não tinha E aí Ó o vinho também Ó o vento Fica na minha mata Fica na minha mata Deixa eu ver essa caixinha Agora é isso 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 Essa caixinha Essa caixinha O que é isso aí? 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 E aí E aí E aí E aí E aí a porra é um punhado para vir repetido a velhinha da volta ai tá acabando vai agora vai ver não acabou já ia já era vai esbobrir que não tinha granada a cabeça da lata a cabeça da lata não tinha a cabeça da lata as roupinhas é quase completo faltou uma parte faltou só da mulherzinha como é que é óbvio tem tudo né e olha eu aqui ó não tem a granada ai eu vou descendo descendo que nada 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 vai se ter vamos ver vai